Não, não é pra filmar e jogar na internet, não. Você quer que eu peguei a metade da internet? É, moço. Vânia, então tu... Pera aí, tu é da área da saúde. Tu disse que também tem a mesma coisa que eu também. Então não adianta... Então não adianta tu chegar aqui e falar assim Ah, eu vou fazer agora. Pera aí, tá lá paralisado? Pega na minha mão aqui, ó. Não, não, não. É só, é só... Pera aí. Pera aí, rapido. Só pra me concentrar aqui. Não pode ser agulha de insulina, não? Não, sério mesmo. Vai dar um abintese. Vai, ó. Deixa eu fazer a pergunta só. Não precisa... Tu tá fazendo a prega, não, né? Não, tá, tá. Deixa eu só posicionar meu pé só. Deixa eu só posicionar meu pé só, sério mesmo. Deixa eu só posicionar meu pé aqui, só. Não, mas tu, como é que vai fazer? Não, pera aí, Vânia. Vânia, pera aí. Como é que tu vai fazer? Ai, ai. Caraca, meu Deus do céu. Como é que tu fez, Vânia? Eu tô carinho. Cara, não. Não tem faculdade, não. Caraca, amor. Eu fui com amor. Oi. Que será? Bom, cara, que negócio desse, né? Eu não fui no seu arroz agora. O mundo... Não temば This214, né? O mundo tem